Música Antes de escolher um asilo para abrigar seu idoso, são necessários alguns cuidadas. A vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso de Montenegro, Beatriz Garcia, explica quais são. É interessante que as pessoas conheçam os locais onde vão colocar os seus idosos, seus familiares em virtude de alguns problemas que têm acontecido na cidade. Bem, as pessoas gostariam sempre de ter o seu idoso bem cuidado, bem alimentado, bem tratado, né? Um ambiente higiênico, um ambiente limpo, um ambiente saudável. E isso é importante quando a gente vai visitar o asilo, prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, a gente vai visitar a cozinha desses locais para ver como é que é a situação das boas práticas na manipulação de alimentos. A gente vai ver a higiene geral do local. A gente vai saber se as pessoas que cuidam desses idosos têm capacitação para tal, né? Se nesse asilo tem, por exemplo, enfermagem, se tem uma enfermeira qualificada para cuidar do seu idoso que tem problemas de saúde, é importante que a gente conheça o grau de dependência desse idoso. Nós temos três graus de dependência, um, dois e três. O grau um, para que as pessoas conheçam as realidades, o grau um de dependência, um idoso, precisa ser, para cada vinte idosos, é preciso um cuidador. Quando o grau de dependência é dois, precisa um cuidador para cada dez idosos. E quando o grau de dependência é maior, o grau de dependência é três, precisa um cuidador para cada seis idosos. Então a gente vai nessas casas e tenta saber quem são os cuidadores, aqueles que vão tomar conta do seu parente, do seu familiar, para ver se realmente ele vai ter uma pessoa perto dele, nessas condições de dependência que eu citei agora. A nutricionista da Vigilância Sanitária de Montenegro, Silvana Schons, lembra que as casas de saúde precisam respeitar a legislação. Bom, na verdade, a Vigilância Sanitária e as suas exigências existem para a proteção do cidadão. E não poderia ser diferente com relação aos idosos. A gente tem uma série de legislações, resoluções da Anvisa, inclusive, que a gente aplica na hora de fornecer a licença para essas casas que abrigam idosos. Então a comunidade, as pessoas que têm a necessidade de colocar um familiar ou um conhecido sob sua responsabilidade em uma dessas casas, deve ficar bem atento, inclusive pode procurar a Vigilância da Saúde do seu município, no caso de Montenegro, pode nos procurar, para saber se o Sazilo está atendendo as exigências da Vigilância Sanitária, se está com seu licenciamento em dia, se está respondendo a algum processo porque sofreu alguma autuação, se tem os responsáveis técnicos no quadro, no caso a gente exige no mínimo uma enfermeira e uma nutricionista para a área da alimentação. Então esses são itens que a gente, é indispensável para conseguir uma licença da Vigilância Sanitária. Outras questões, assim, a do prédio, das instalações, até a questão da distância entre uma cama e outra é observada, da ventilação, da questão da alimentação, se existe alguém capacitado em boas práticas de alimentação, dentro do quadro de manipuladores de alimentos. Todos esses requisitos são importantes para a proteção dessas pessoas que estão nesses locais. E a nossa existência é para a questão da proteção da saúde acontecer. Então, muita atenção na hora de colocar um familiar ou um conhecido, um idoso, numa dessas casas. Procurem a Vigilância da Saúde de seu município, que eles saberão, assim, colocar, assim, a situação dessas casas, se estão de acordo ou não com a legislação. Então, é uma dica, assim, muito importante. Quando for colocar um familiar ou um conhecido numa casa que abriga idosos, também faça uma visita preliminar para verificar algumas situações rotineiras, assim, como é colocada, assim, alimentação para o idoso, como são dados os banhos. Observa, faz a vigilância enquanto cidadão, que também a gente vai tirar muitas conclusões. E é pertinente que o local abra para as pessoas conhecerem. É de bom tom, né? Não só a vigilância, mas o cidadão tem esse direito de antes fazer uma visita. Para o Grupo Progresso de Comunicação, JB Cardoso.